A gente volta é um bagulho louco, já vamos pegando a nossa lista dos salves aqui, que é o que importa pra galera, certo? Porque, 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 o salve primeiro vai pro GamerTV, obrigado aí meu mano, tamo junto aí voando e alcançando todas as naves Depois logo do GamerTV o salve é pro Alexandre Gonçalves, sem contar que se vai fazer a nave então tem que traçar bem o caminho Que é pra não se perder e depois mandar o salve pro Alephzinho, então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Se engano, realmente eu aprendi tanto, né não, o seu otário, que eu sou da North Shop, ensino o seminário Ensino o seminário, ensino o seminário, aprenda a derrota como ser um otário O seu seminário parece o povo marcial, não deixa eu perguntar e dar uma lição de moral Não dou lição de moral, só rima do instrumental, não sou político, eu sou crítico Vou ganhar o capital, dominar a capital, você não é o da carteirada, já que você é o marcial Então segura essa cadeirada Quando eu falei que eu era o marcial, essa da cadeirada já tá clichê aqui no final Então cê é o da Atena, tá com uma cadeirinha, eu sou o salvador, você é vergonha pra mídia Eu não sou vergonha pra mídia, orgulho pro R.A.B. Quem tava no beat é vergonha, é o Rian SP Dessa forma eu falo, por isso não sou periculoso Minha atitude limpa na rua é o que fez eu ter um otisite valioso Ou seja, eu devido fumar, matar o bongue Porque ele agrediu mina, depois lançou love song Eu nunca fechei com isso aqui na moral O meu maior campeão é o que foi pro nacional Bate palma minha família Seu verso é mais tedioso, tá ligado que eu sou ansioso Porque às vezes eu fico ansioso, por isso que nós é precioso Ela é igual o urso e o tédio, cê entende aqui na moral Toma cuidado com isso e o tédio, o abraço no urso pode ser mortal Não deu pra entender, você veio falar da bebida Só que hoje cê nem tá vendo eu beber Se a bebida é algo que na batalha é o que faz eu ficar horrível Hoje eu tô sem bebê, então nós dois tá impossível Caralho meu mano, cê sabe que esse bebê para Lá dentro eu tava falando com você, dá pra ver só pela sua cara Sou o ursinho Ted, tudo bem, eles são ansiosos E hoje o ursinho Ted vai matar esses ursinhos carinhosos Sabe que eu tô no caminho, eu não sou ursinho carinhoso Mas hoje eu vou matar mais que sete monstrinhos O seu assunto é desenho, o meu desempenho eu já mostro que você aqui já cochila Já esses dois eles tão pique sésamo e eu tô pronto pra mandar vocês pra sua vila Hoje os dois se fudeu, vou matar a âncora do trio da BDA Enquanto eu a esperança do meu Então ouvir, você é levada Tá ligado que mano agora é sem ibope Hoje é um mato de trança, ideias de Locke É sua ideia de Locke, isso daí todo mundo percebeu Porque você rimando contra a massa norte, mano agora você se fudeu Você falou que é o Basque A, você falou que é o Basque G Você pode ser o Basque A, vai precisar de um plano B Realmente, sobre a arte, alguém aqui deu uma estudada Se alguém estudou vai entender a minha improvisada Ele falou que é Basque A, na verdade a parada tá errada Você é tácila do Amaral, pois seu pé é maior que o pessoal que o Minhada É, ele falou que a esperança é do trio dele Olha qual o vacilão Sendo que mano, nem o seu trio, nem do cara, nem o meu fã campeão O dedinho com a fita, ninguém ganhou parceiro A esperança é a última que morre, só que o Breno vai ser o primeiro Realmente, é isso mesmo, você sabe que você vai além Quer falar que ele afundou o fio, mas você perdeu também Você vai ter que entender, nós perdeu, mas não vai Volta de novo, porque o mundo da batalha é assim Se Deus tirou o dia, ele vai dar em topo Calma, calma, calma Eu já entendi, pra explicar essa parada Não faço pelo dinheiro, porque o dinheiro está na luz errada O Anê virou edital, mas com isso eu não fico bravo Pode ir com a lei, o Anê, eu prefiro mais a Paulo Gustavo Desse jeito, no conceito, por isso que eu tô com a minha voz Você falou que a rua é nele, mas aqui a rua é nóis Eu sei que você não fala o Gustavo Sabe por que eu explico e eu tô na cidade Porque o cara foi tão artista que nem lembrou da sexualidade Eu acho isso foda, cê sabe por que que cê vai se fuder De estereótipo antes de ver que artista eles pensam que é LGBT Vá, mas representa a minha luta Igual a sua, por isso eu tô nessa conduta O Paulo Gustavo nunca ficou de conversa Igual o filme que ele fez, minha mãe me impediu de eu pegar a festa Eu lembro o que aconteceu e eu faço aqui de coração Deu largar a escola porque era chamada de sapatão E sabe o que eu fiz? Eu faço e eu tô na pista Fornece a diretora, porque hoje eu virei uma artista Você virou artista e eu virei artista Representa o povo preto e digo fogo nos racista Dessa forma, por isso que aqui eu sou MC Se é LGBT consegue ser bem mais homem do que vários homens por aí Eu sei que é isso, sabe o que eu faço agora a rima e a perna Só que eu tenho minha mente, eu sou mais do que eu tenho entre minhas pernas Sabe por que? Eu faço desse compromisso Mulher MC LGBT, quer mais resistência que isso? Bate palma aí família Vou agradecer, vou agradecer ao JP Neguinho, você é foda, eu sou eu e você é você Mas é daquele jeito, ele também não conseguiu Igual o JP, você nunca ganhou o Brasil Rima de prorroga Tem que agradecer, pitinho, na foneaudióloga Amo a psicóloga, tem monstro Eu sou do museu, mas é o monstro Rima monstro com monstro? É isso que você fala, que museu de monstro? É nesse momento, vamos iniciar a conversa Obrigado JP, agora pode falar do César Rima monstro com 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 Se eu perder vai pra plateia Posso perder a cabeça, mas me encontro nas ideias Então hoje eu jogo tua plateia pra cabeça Que papo é esse? Antes que se entristeça Papo reto eu quebro o corpo e também as junta Te bate só em dois rounds e já tá errando as perguntas Você rima ao contrário? Eu rimo, se necessário, você tá ligado Eu rimo ao contrário porque eu sou inteligente É como um manga, você morre de trás pra frente Qual o nível do teu QI? Muito maior que o seu, meu FI, meu MC Sabe que aqui cê só adora Falou que eu decorei, mas as palavras vêm na hora Tudo bem, mas em número qual que é o numeral? Um, dois, um será bisal Sinceramente, sendo sincero, o meu é cem Você é menos zero Rútil, ó Sim, sou menos zero, você é menos um Que porra é essa? Que pergunta é essa? A que não interessa? Cês esperaram todas as batalhas pra uma merda dessa Segura a joga Uou, 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 zé, vamos em 3, 2, 1 Ô Cante, você tá se sentindo rodeado? Não, eu tô se sentindo rodeado Porque esse aqui é meu legado Vai existir Cante enquanto existe o rap improvisado Abandonar o evento é uma atitude certa? Eu acho que foi uma atitude correta Até porque eu tô na trilha Ou você tá se esquecendo que você abandonei primeiro em Brasília? Quando você perde, você faz o quê? Continuo fazendo R&P Você sabe muito bem, meu mano, o que você repara A única coisa que eu não faço é falsidade e eu falo na cara Abandonei o Paco por show, você abandona por quê? Porque eu sou um monstro fazendo R&P Sinceramente, você não elabora Então faz o seu show escrito, que eu faço ele na hora O que você acha de quem erra pro nome? Bom, esse não é meu nome Tá tudo bem, é sem engano Até porque você nunca ouviu que errar é humano E você é um alien? Sim Sim Sabe, truta aqui agora, esse é seu fim Porque pra mim você é moleque Claro que eu sou um alien Eu rimo igual um black Essa tua fracassada tão ótimo, hein? Porque você desafiou o arrombado Foi sua escolha, ele tá com medo do resultado Sinceramente, você vem caixar na base Essa culpa é conhecida por morrer em primeira fase Aí, 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 aí Geral, e mais em três Três, dois, um E o daqui Tá na base, calma que o papai chegou Vai matar no jogo Sabe que é sem caô Porque essa dupla e o menino brecaute já passou E você é conhecida por ganhar no chororô Ai, o chororô, isso que ele tá falando O que a nação fazendo aqui? Eles tão me perguntando Eles tão prepotente O peito tá estifando Você não tem ideia de com quem você tá falando Eu tenho ideia, tu Aliás, eu já tô de mano Tenho tanta ideia que tô te desafiando Eu não tenho ideia de via aplicativo Sem ter uma rima só, só serve de aperitivo Eu desafiaria alguém que rima bem Mas rima é algo que esses dois aqui já não tem Sinceramente, eu trago minha resposta Não ia desafiar vocês porque eu não quero pouca força Não, eu vou ser animado E agora pra mim você ser gay A gente precisa virar o povo na bota Por isso que eu amo você Já que você é muito fraca Hoje você toma o pé na bunda A dupla vai te parar na primeira fase Noita na praia e vai ficar na segunda Ai, meu Deus A gente que tá chorando Mas esses dois otários que tava desafiando Eu lembro a Pedro Nino Eu mando um apavoro Vocês tomaram o coro Cala a porta e colhe o choro Falou de um quilo Você deve ser parte do fã clube Hoje o Cristo bate mais que eu bato um milhão no YouTube Não que eu esteja querendo aparecer Mas você só tá na final Fica amigo, grita pro A gente que tá na final A gente que tá no final A gente que tá no final A gente que tá no final Aí, meu Deus Meu Deus Cuidao Eita, meu Deus Este é o programa da nova geração Com forte talento Com visualização Você não consegue entender Essa aqui é visualização da dinheiro Com o dinheiro que eu sustento a minha família Hoje tá fora rachada Hoje tá fora rachada que deixa eu tomar Hoje prova que a gente tem história Hoje tá fora rachada que prova que volta a história Sim, eu grito pra caralho Porque eu sou mano sagaz Essa porra é cama de pedra Sobrevive, só que grita mais A voz de tacuola rachada que deixa eu ser tomoso Vai tomar no seu cu, você é horroroso Sabe por quê? Eu sou um cara monstruoso Pra quem só não se grita eu sou monstro silencioso E não vai andar na batalha Que engraçado, se não é monstro silencioso Hoje vai ficar regala Na batalha pra rimar Sabe que é uma angula rara Da cara rachada Eu racho o pico da facara Racho o pico da facara De amor, eu crescer o caminho Sabe, né, meu culpa Que eu vou rolar aqui do ninho Racho o pico na cara Eu já manjo do macete Se é um perigo e tudo dá rima Racho o pico da facara É a vida de novo Por isso mesmo que Hoje eu te atropelo, jopala Na prenda de mano a gente é canário Cê é papagaio, repete tudo que nós falamos Ela quer pinta Quando eu tá entendendo Hoje eu não tô por folia A culpa não é minha Que você não bombou Não bombou, a culpa não é minha Primeiro fala que é a tropela que te opala É o Pec Batista Diga que ele fala Quem grita é quem ganha Vai tomar no seu cu Eu sou o cara que te mata No silêncio é o meu zecu Ele falou que eu sou a formiga Eu não saio ileso Pois hoje eu tô carregando o dobro do meu peso O tipo do meu peso Manda um salve pra NASA Cigarra fica cantando Eu levo comida pra casa Eu também levo a comida fazendo cultura E é isso que me faz ser um homem da postura Como formiga cê tem medo da sepultura Toma um chute na sua bunda Com a bunda de Tanajura Não é a Tanajura Eu tô na plateia Você tá na jura E também tá nas ideias Canta a cigarra Canta a cigarra Perdeu pra formiga e também pro Barras e Barra Eu não perco por seu gordão Porque eu sou mais que isso Eu sou rima e construção Porque vocês conhecem Quem fala do quem pode Não é Barras e Barras É o Gold 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 Por isso que cê se fode É o Gold É o Gold É o Gold Hoje o seu império vai desabar nessa noite Nessa noite eu recomeço um dia Porque o meu império é igual de Alexandria Porque a competição é de quem é mais gigante E pra ser campeão eu sou Alexandre o Grande Você é Alexandre o Grande Mas pra mim é chato Alexandre o Grande ou é Alexandre Pato Fala que é o Gold Gold do Freestyle Hoje a Rebeca Andrade ganhou da Simone Pai Dá-se 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 Eu vou falar pra tu Falou de galpo roxo Mas nunca pegou trem lotado em Nova Iguaçu Você não sabe nada Irmão Agora você vai tomar porrada Por isso Que você não é MC por inteiro Quem me disse MPP Foi esse povo brasileiro Não foi você Por isso que eu vou entender Agora pra plateia Eu vou matar você O trio da BDA7 Era J, Nel e Bigão Se tivesse o Yonghi Nós nunca ia ser campeão É complicado Cês repararam que esse otário Veio afobado Então eu sou o trem Eu rimo até Belém Começa a mandar bem Que eu te convido ano que vem Mas tá difícil Mano, tá difícil de rimar Eu faço o meu freestyle E eu tô pra te incomodar Por isso que agora Eu faço verso e prosa Eu já sou rei do Coliseu E matei o rei do Ana Rosa Agora você sabe Irmão Eu tô mostrando minha capacidade E por isso que eu te mato Em câmera lenta Matei o Cravia Rosa O Chocolate com Pimenta Esse greco é muito braço Você tá pensando que vai ganhar com rima ruim Que vai ganhar com rima ruim Só causou seu fim Você é sequela Ela rimando agora Cê sabe que ela nunca representou a favela Ela falou que ela é a Benguela E rimando ela toma bala Na verdade você sai banguela Eu dei um chute e saiu de Bengala Tá ligado? Conversado Rima é boa Vou amassar Vou matar Sabe por que que rimando agora Eu vim enterrar Ela respondeu falando da Maria Então você escondeu É a Rainha do Detroit Responde então Porque ela correu E por ela É só um time Só um milhão É que a batalha é titulo E ela fechou na minha mão Então pega a visão Entende a situação De qualquer Eu sou bem que ela Caspe fogo Esse dragão Caspe fogo? Sabe rimando agora Você é anexpert Me explica o que? Que é caspe? Eu matei você Eu tô no caps Tá ligado que eu fiz a rima Sabe que eu já tô rimando Sussurro É o trio de um três dragão Que foi fodida por um MC burro MC burro E eu não tô entendendo Um E burro Mas você só paga de jumento Alfredo Me responde E vê se você não pode Quando que você rima bem Se não existisse o Detroit E você não encaixava no drop É Só que sabe que rimando agora Eu assimilo Mas o Detroit e o drop Não tem nada a ver Você não estudou o estilo E logo a Lily Que faz rima improvisada Sem estudo Só revolta Menado Arrombada Pegue foto em falta Hoje eu te mato Aqui o jato Pegue foto em bola Nessa cena eu garante Falou uma rima E pra mim Você só arrogante A diferença é que aqui O monstro sai da jaula Sem estudo nem resmata Então aprende e toma aula Então aprende e toma aula Mas de aula eu mato ela O monstro saiu da jaula Eu mandei pra de volta dela Aê Você vai entender Que agora me é a que me embrasa O Will Smith não postou um vídeo de vocês Eu fui o tio Fio Chutei da minha casa Aê 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 O que é que eu não escovo nos dentes? Olha pra mim, seu riso colgate A gente não tá dando a ver, cê vê-lo que agora é sem significante Na verdade eu poderia me sovar porque eu já vou botar pelo de diamante Não é fonte de amante, esse cara desencana Olha o sorriso colgate, água é igual banana Uai, ela é igual banana O Jaiá é infantil É banana de pijama Você só fala merda pra ela, sai da minha frente se não chucro igual besouro É claro que meu dente é amarelo, mano em todo o peito tá tudo verde de ouro Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ó sua putinha, por isso que o seu princípio aqui tá vesgo Cante quem é o melhor do Brasil, não é mesmo? Na moral, tô na linha Tá perdendo a cabeça, chamanho de putinha Mano, pro inferno cê vai descer Sabe as prostitutas? Respeito mais elas que você Eu também respeito Aí, essa rima eu também nunca ouvi, acho que ela é sua Eu também respeito sim todas as prostitutas Cê se ofendeu quando eu te chamei de puta Porque cê nunca fez o seu trabalho na rua Ó lá, ele perdeu a rima Cê viu como que esse cara desanima Aí, você é um incompetente Acho que a puta é você Eu tô fudendo a sua mente Tá fudendo a minha mente Não fode a minha mente Mais uma rima nova Por isso que agora O J desembala Cê sabe que eu mando energia pra essa plateia Não fode a minha mente Você é virgem de ideia Última parte Eu faço nascer as rimas Cê viu como que ele tá sem disciplina Sinceramente, nessa batida Vai ficar de 4J Eu já fudi com a tua vida Maldidade Aí, aí Então tá se avivando Você se acha, Romeu Cê tá cheio de inveja Porque meu cabelo tá mais na regra Mais espaçado que o teu Aí, se liga, mano Que minha rima é estratégia Se liga, meu mano Que pra mim você é comédia Aí, se liga, mano Você não mete a corneia Tá mentindo só pra ganhar Grito da plateia A gente só sabe o que o meu não pode Só que o teleta tá quase encostando no bigonde Mas digo 5x7 Ei, na brisa Gostei da pochete Aí, se liga, mano Que eu chego aqui na disciplina Tá falando de minha costeleta aqui na rima Só porque você não vai dormir de costeleta com a tua mina Porque seu demore Ela que é clima E mais de 3? 2? 3? 3? 3? 3? 3? 4? 5? 5? 7? Se liga mano, minha rima é fenomenal Se liga mano, mas eu não encontro o macaral É que meu dedinho e minha língua representa mais do que o pessoal Eu sei que você é a Lavisa, só que eu não tô entendendo Você não merece a vaga, aqui na frente da KM a vovó te pisa Você é só tempestade em copo d'água Não, 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 por isso você passa mal É isso que você não entende aqui no instrumental Falei pisa, não pisa, mando proceder Que eu sou mais velho e tenho mais caminhada que você Será? Eu acho que você tá panguando Então você caminha muito, eu já tenho 14 anos Será que você tem uma caminhada que é igual? Tem três estadual? Você tem um nacional? Eu não tenho um nacional Ah, 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 ah Eu não tenho um nacional, eu não tenho um nacional Tem a batalha do MC da secolô e levou um pau Então não adianta, você sabe que eu só sentei Naquela que você pisou e fui eu que ganhei Tá bom, mas eu também já ganhei Mas não vou citar aqui as batalhas que eu nem pisei Por que é que eu te bato? Na rima eu tô no rastro Esquece o meu nacional, eu vim ganhar hoje a lei Castro Você vai ganhar a lei Castro Mas ela tá afoito Você tem 14 anos de rap, eu tenho 18 Mas é porque se eu não tá preparada É porque eu não tinha mídia Então eu não era valorizada Meu mano, você conhece a modalidade bate-volta nas batalhas, não conhece? Muito obrigado aí pela sua presença Eu acho que você já desceu o like aqui Já vai compartilhar esse vídeo pra ajudar a gente na meta de um milhão Se você conhece a modalidade bate-volta Hoje a gente separou pra vocês Alguns bate-voltas que passaram do limite Batalha sempre tem disso, né mano? De passar um pouco dos limites e tal e etc E hoje eu vim trazer isso daqui E se você quiser receber um salve Deixa o seu nome aqui no comentário A gente pode mandar um salve pra você no final do vídeo Se você gostar E não esquece de ir lá no nosso quadro elaborando rimas Se você quiser participar Você pode fazer um comentário lá no nosso vídeo E a gente vai fazer um freestyle com o comentário que você deixar lá Certo, quebrado? Então, bora de vídeo